Fala velha, eu sou o Enes, com o Napa do Cena, seja bem-vindo ao Filma Vlog, o lugar onde filmou o cinema, dentro da galera é a vida de rádio no cinema, acompanho os meus dias comer chá e o cinema nas coisas, e eu vim aqui no pai pegar uns ovos pra levar pra mãe amanhã, e aí já tô almoçando aqui no pai também, o que é melhor porque eu ia ter que fazer comida só pra hoje, ia ter que fazer uma refeição, ou duas, pra almoço e pra janta, mas é mais fácil eu ter um almoço bem almoçado e da noite comer qualquer outra coisa, porque amanhã eu já viajo né, então eu vou deixar uma semana comida estragando em casa não é bom, porque eu volto, hoje é segunda, amanhã é terça, eu viajo amanhã e volto só na outra segunda, eu tenho que terminar com tudo, com presunto, com pão, com comida, tudo que ele possa estragar com o tempo, e que não dê pra eu congelar, ou que não fique bom pra congelar, vou terminar hoje, então eu praticamente já terminei os vídeos do canal, só falta um pra eu colocar os insetos dos filmes, do filme, e postar, já deixar programado, e maravilha, estarei em dia, e aí nessa viagem agora eu vou me organizar melhor, eu vou já criar os tópicos dos vídeos todos do mês que vem, já agora de outubro, dar uma pesquisada, ficar mais tranquilo em relação ao canal, porque eu perco bastante tempo preparando material, e lá talvez eu tenha, considerando uma semana, um pouco de tempo pra isso. Hum, acho que as galinhas não botaram ovo no ovo agora. É. Não botaram ovo. Só uma botou no ovo. Tem um ovo na caixinha, tem um no poste, tem um embaixo da cama, tem um no poste, tem um a mão pra tudo de lado. É. Olha só que nenitinho, hein. Florzinha, dente de leão, acho que é o nome né, esse que tá. Tem várias aqui, ó, esse que tá bonito. Esse daqui não era o que eu plantei, esse aqui tava aqui, e aquela, vamos ver, aquela que tinha os, deixa eu ver, tem sujeira, tá, essa aqui que tinha as lagartas mais cedo no ano, deixa eu garantir que ela, seja meio podada pra voltar a vida na hora certa, corta, 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 droga, tá, 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 ok, vamos esperar que não tem o certo ela volte, e o resto dos matos vamos esperar que semana que vem quando eu voltar de viagem, não estando chovendo, eu arranque essa sujeira toda, e a flor que tinha vindo dessa aqui, ela durou um dia só, só aquele dia de chuva mesmo, ó, mas provavelmente venha, venha mais, e as todas estão aqui ainda, eu ainda não, ó, tadinha, tá viva ainda, aí eu tenho que dar uma mexida nelas, mas pra, elas estão bem, elas estão bem, colocar uma água agora, eu preciso comprar um regador, porque um copo d'água não é suficiente pra alimentar essas bichas tudo, né. Ok, eu trouxe uma coisinha aqui pra trazer a câmera, a nossa ideia era correr, e aí a gente vai, já tá aqui, né, mas começou a dar uma chuvida forte, um pouco mais forte, com vento, mas que é pra parar, daqui a uns minutos, pra gente poder correr lá, e não vai ser uma corrida tão corrida assim, pra evitar que a gente se molhe mais. Vai ser uma boa corrida. Vai ser, vai ser, vai ser. Parou de chover, tem um solzinho de leve, tá abafado, vai chover mais de noite, espero que não na hora que eu sair, mas estamos correndo, a gente já vai fazer a marca do primeiro quilômetro, na verdade, um quilômetro e meio. É. E é isso, o diagnóstico, como é que tá? Tá ótimo. Você disse, tá ótimo? É. Tá ótimo. Diagnóstico. Pressão zero, pressão foi pro ralo, perna mais ou menos, coração tá bacana. Tá batendo ainda. Tá, eu acho. É. Eu não tô sentindo, mas eu confio nele. E tu? Eu tô bem. Tá abafado só. Criatura quase morre no caminho e não avisa. Não, mas tinha que completar o caminho, né? Não, faltava o quê? 200 metros. Eu ia parar só porque eu podia desmaiar no meio? Não. Tu não ia parar, tu ia me avisar. Porque eu tô junto aqui, se tu caísse, eu já sei. Eu ia continuar. Se eu caísse, seria no final. Ai. Acabou a respiração, mas ainda tinha um pouquinho de força de vontade pra terminar. eu ia parar. É dessa vontade que a gente precisa. E de comunicação. É. É. Ó, essa é a última semana de eleição. A cidade tá cheia de bandeirinha. né? Vai. 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 É bom. Nada a uma. Vamos aguentar na salão de frutas? Que chá de frutas? Ah, o cartão tu lembra de trazer, né? Pra comer. Não, eu trouxe dinheiro. Olha as galinhas ali, ovo branco R$7,59, banana caturra R$3,59, pão francês R$7,59, queijo R$3,99, presunto R$3,49, O presunto podia ser melhor, mas enfim, vamos ver se tem uma plaquinha com o nome deles, festival da uva, olha só, R$10 a bandeja, é, se gosta, olha só, morango embalado, não, mas aqui é pequenininho, mas enfim, está começando a vir as coisas, esse aqui é o mercado Cachoeirense, e esse mercado vai ir ali para perto de casa, uma outra unidade dele, é só um monte de preço, preço bom das coisas aqui, vai estar de perto, só tem night, mas é fruta, e lá vai, a gente veio correndo aqui para comer a salada de fruta, não é pelo correr, senão acabava, né, claro, a gente correu, Corra antes que acabe os estoques, aham, a salada de fruta agora é isso, é, tá bom, Cachoeirense. Bom, no fim, não choveu mais, só para assustar a gente, porque não assustou quem saiu correndo igual, Estou chegando no ponto de partida, no final da corrida, e a gente correu, não correu muito, mas caminhou bastante, Então, foi uma boa corrida, um bom jeito de cansar o corpo, num dia seguinte de corrida também, É, ele correu bastante ontem, eu estava precisando de correr, é, me sinto bem. Então, já acabou, mas hoje a gente aprendeu a história dos ponce, como tudo surgiu, que é bem legal, e 41 armas do taekwondo, que são as técnicas de mão e as técnicas de pé, tudo o que a gente pode fazer. E é nessa hora que eu vi que, eu achava que eu era, mais ou menos, que eu não via tão bem, agora eu vi que eu não sou nada de nada, sou zero negativo, de tanta coisa que tem que se aprender, que se entender ainda, no sentido do porquê e tudo mais. É, algum conhecimento, agora tem o conhecimento de que tem muito mais conhecimento para adquirir, que maravilha. E aí, 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 já meti o módulo para dentro. Ah, é, tá bom, tá bom. É, foi bom treino, né, na verdade, o ensino, teve muito ensino específico, e é muito legal aprender, ao mesmo tempo que muita coisa nova, não é tão difícil, desde que haja uma, uma dedicação a aprender e clorine. Porque os nomes dos socos, dos chutes, das técnicas Elas são as mesmas São sempre as mesmas Então eu tenho uma vida pra aprender E pra me dedicar a aprender E a repetir isso de forma que fique natural Então é muito, muito bom E a gente vai aprender bastante coisa Isso aqui eu demoro pra aprender Eu preciso de um tempo, preciso da repetição Assim como todo mundo Mas tem gente que pega mais rápido Eu preciso ver ali e fazer devagar Depois tá, ah não, é mais pra cá É mais pra ali, ah é assim Ah, esse nome é tal nome Tá, ok, aí eu vou fazer Vou repetir aquilo, vou fazer de novo E no dia do exame a gente vai ter que Fazer duas técnicas de mão Uma técnica de pé A gente vai ter que quebrar uma tábua A gente tem que quebrar uma tábua com uma técnica de mão E quebrar uma tábua com a técnica de pé Fazer umas defesas pessoais Mais um monte de coisa lá É legal Vai ser um evento assim Aberto pras pessoas Ser um negócio grande assim Vai ser legal Imagina, meu Deus do céu Tá muito nervoso nesse dia Poxa, a gente vai reproduzir tudo que a gente sabe E a gente tem que saber A gente tem que saber Mas é legal Tudo isso é o início do Taekwondo Porque as faixas coloridas Elas te preparam pra te entender o Taekwondo todo Então no caminho tu não sabe ainda Tu tá aprendendo Tu não tem entendimento Não pode dizer que eu faço o Taekwondo Eu tô aprendendo a chutar Tô aprendendo algumas coisas Mas agora na faixa preta Aí sim que a gente aprende as coisas de verdade E começa a viver o Taekwondo de forma mais intensa Mais específica Aí tem o Ponsê competitivo Que tem um jeito diferente do Ponsê marcial Que é pra te formar as tuas faixas e tudo mais É muito específico E é bem legal É bem interessante Eu ia falar uma coisa agora Mas eu esqueci sobre o Taekwondo Mas eu... Deixa eu pensar Pera aí Lembrei A história do Ponsê que a gente aprendeu Ele nos falou sobre a história da guerra Porque existia uma guerra da China Com a Coreia E a China tinha os samurais Os samurais como a gente conhece Porque ela era madura Com espada Com tudo E eles... Que era a... Digamos que a infantaria O pessoal de luta na terra E a Coreia não era muito boa nisso A Coreia é boa nos seus navios Na parte da água E já a China não era tanto Então o que eles fizeram Eles aprimoraram E ensinaram pra população inteira da Coreia Todo mundo Homem, mulher, criança, adulto, velho Todo mundo sabia Porque tinha uma revestinha Um negocinho lá Com essa sequência de movimentos Que é o Ponsê que a gente faz Que significa que é uma simulação de luta Com um oponente invisível Um adversário que não enxerga Que a gente não enxerga qual Que a gente faz sozinho De forma que ninguém precisasse de um instrutor Mas que todo mundo pudesse reproduzir aquela técnica E se desenvolver Então era mais que uma defesa pessoal Era uma forma de luta e defesa do país Da nação O que é muito legal saber disso tudo E que eles usaram isso E venceram portanto a China Tanto no mar quanto em terra E assim eles não foram dominados Por isso que existe hoje a Coreia Porque se a China tivesse dominado Seria tudo China Imagina só Legal, legal E aí foi evoluindo e tudo mais E tudo isso chega até nós hoje Como forma de um esporte Uma arte de luta Que também tem a questão da defesa Mas tem a questão do esporte ensinado Uma coisa pra gente praticar E tudo mais Um conhecimento Muito legal Enfim falei bastante aqui Mas enfim A gente aprendeu muita coisa lá Aprendeu não Foi passado pra nós Pra até aprender Então aproveita e assiste Amanhã eu viajo Amanhã de manhã E aproveita e assiste Os outros vídeos do canal Que temos domingo, terça e sexta Assiste os vídeos até o final Te inscreve no canal E isso é tudo pessoal Obrigado por ter gostei Por ter assistido o vídeo E te inscrever no canal Te vejo no próximo episódio Producen